Olá, esse é o Ao Ponto. Saiba agora as principais notícias desta semana. Em 2017, a cada 23 segundos, uma pessoa se tornou membro da Igreja Adventista. Esse é um dos dados apresentados pela Secretaria Mundial da Denominação durante o Conselho Anual, que foi encerrado nesta semana nos Estados Unidos. Hoje, já somamos mais de 21 milhões de Adventistas em todo o mundo. E neste ano, a Escola Sabatina completou 165 anos. No portal, contamos a história do pastor Evaldino Gomes, que coleciona inúmeros exemplares históricos da lição da Escola Sabatina. Segundo ele, o guia de estudo diário foi essencial na fundamentação da sua fé e confiança na Bíblia. E olha que dado alarmante, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 5 segundos, uma pessoa fica cega. É isso mesmo. Lá no portal tem um artigo do oftalmologista Kleber de Azevedo, explicando quais são os principais riscos, além de dicas de como prevenir doenças dos olhos. E o câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo. E segundo especialistas, ele pode ser evitado fazendo o autoexame. Você que é mulher, se informe sobre esse assunto acessando a dv.st.câncerdemama. Lá tem um artigo com detalhes sobre o autoexame, prevenção e tratamentos. Acesse. E você encontra essas notícias e outras lá no nosso portal noticias.adventistas.org. Baixe também nosso aplicativo, Notícias Adventistas, para receber tudo na hora. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.